Não interessa se és novo ou velho, se tens muito ou pouco Não interessa de onde vens, mas sim para onde vais Na tua vida há um momento Um momento em que percebes que essa vida é tua E que podes mudá-la Um momento em que decides ter o futuro nas mãos Torná-lo mais teu Agarra esse momento Aproveita-o, trilha o teu caminho Acredita em ti No teu potencial Porque é um dia na tua vida em que decides mudar a vida O BES não pode traçar o destino de cada um Mas pode dar a todos um sítio seguro onde começar Investe em ti Soluções de poupança BES Soluções de mudança